Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele que cuida de mim. Se uma corda se fecha aqui, outras cordas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele que cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por você, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por você, Deus cuida de mim. Se na vida não tem condição, eu preciso tomar decisão. Se uma corda se fecha aqui, outras cordas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele que cuida de mim. Se uma corda se fecha aqui, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não ando sozinho, não ando sozinho, não ando sozinho, não ando sozinho. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não ando sozinho, não eo sozinho.